e começando mais um vídeo com as criptomoedas e galera bem legal eu sou o Tacho está começando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já cutuquei já me troquei já chubuco dentro nesse like compartilha se inscreva vem comigo vem com o Tacho galera aí olha só vou estar trazendo mais um vídeo aí sensacional para vocês mas antes de mais nada também participar dos nossos grupos do WhatsApp do Telegram links na descrição e bora para o vídeo galera então galera como é que vocês estão vocês tão bom galera vou estar trazendo aqui para vocês um airdrop sensacional mas para quem não viu os vídeos recente ela teve a drop que pagou foi eu da Bina Mars e aí o airdrop da dax galera já mostrei nesse vídeo aqui o passo a passo como você saca lá da da sua carteira orói como envia para quem como troca como você fica com a sua grana foi 1.760 reais top demais dá uma conferida ele e ontem trouxe também aí é o perigo né que tá tendo aí da meta mais duas moedas que a gente tá recebendo aí do nada então tem que ter cuidado dá uma olhada aí e aí galera esse vídeo que eu tô trazendo é nada mais nada menos que a X a X aquela que eu já trouxe vários outros airdrops aqui para vocês e que paga certinho que é muito top que foi no caso aqui ó eu trouxe já três ó que foi o da X Y M trouxe aqui o da X também o da arpa e trouxe aqui ó a X que era 50.000 Gates galera né do airdrop para participar aí ó e aqui ó já na X que eu mostrei a vocês aqui ó vou mostrar vocês que no tempo eu já trouxe as provas de pagamentos que foram pagos certinhos aí certo então nada mais nada menos que um airdrop giveaway de 20.000 dois ricos é isso mesmo e já acaba dia 17 desse mês então já tá bem em cima aí e aí é só fazer aqui algumas tarefinhas sociais preencher esse formulário que eu vou já fazer aqui com vocês e olha só mostra aqui as minhas danada que já está na conta a gati né tem um mais de 19 a arpa 2.1 e a X Y M tem 1.2 as danadas estão aqui e vai ficar aí até aí é dar um fruto maior ok galera e aí vamos fazer o seguinte ó aqui nos disse que precisa preencher aqui o formulário né e seguir e retweetar e colocar aqui ó as tags né vamos ver quais são essas tags já já mas tem que seguir e retweetar também né e vamos fazer o seguinte vamos primeiramente aqui no aexo eu vou deixar para vocês aí na descrição né já segue aqui a danada e vamos aqui no post do airdrop que é esse danado aqui ó vamos curtir né vamos aqui em quote tweet né para garantir vamos aí colocar um comentário vamos colocar aqui essas hashtag que eu vou deixar para vocês aí na descrição ok e aí vamos aqui ó em tweet vamos aqui em tweet foi feito aqui com sucesso e volta vamos agora da início aqui ao formulário como é que vai fazer você vai colocar o seu e-mail e aí ele vai pedir para você se inscrever aqui na exchange a ex galera certo para quem não tem vou deixar na descrição esse vídeo aqui também ó que foi o primeiro que eu trouxe deles certo que tem aí como faz o registro aqui ó na aexo caso você não consiga fazer mas não tem mistério não tem segredo é só fazer aí o registro simples ok depois de fazer o registro o que acontece ele pede para você aqui participar desses dois grupos do telegram só clicar aqui em cima que já abre no telegram e aí é só participar dos grupos aqui ó ok aí aquele perto seguinte ele quer que você coloca o seu id do aex que ele se você não tiver você tem que fazer o registro na é quem já é que você vai encontrar que você vem nessa carinha e vem aqui ó no seu id é só clicar aqui nessa primeira parte de cima e já vai abrir aqui o seu perfil onde vai constar aqui ó o seu id é esse número aqui ó são seis dígitos é só copiar esse danadozinho aqui ó certo vamos copiar não precisa copiar o id dois pontos é só o número mesmo copia volta vamos colar eita meu aqui ó não copiou não volta deixa eu assim assim copia colar agora foi aí aqui tem algumas formuláriozinho que é pessoal né individual que você vai estar respondendo você segue chô 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 chá 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 e você aperta sim e seguiu e retweetou de onde você vem Brasil aí você vai colocar o país que você tá aí de quais plataformas você participa atuamente a ex-bara-se o hobby e de outros você já participou de uma porta empréstimo ex aí você vai dizendo aí se você já fez ou não coloquei participação na internacional quanto é o seu ativo de steak empréstimo nunca participei ó em quais produtos de steak você gostaria de investir coloquei defy você escolhe aí o que você gostaria o que você levará em consideração escolher a plataforma de piquetar em de ativos digitais aí tem várias opções eu escolhi essa só você escolhe aí de acordo com os seus gostos quais são os seus objetivos para o empréstimo defy e sacar e por quanto tempo você participa do empréstimo mais de um mês como você conheceu as finanças da ex-campanha de marketing o que você gostaria de sugerir ou esperar da ex-fines né eu coloquei aqui chô chô chá chá aqui quero aí é um chat eficaz e aqui você coloca o seu usuário do telegram que é o arroba seu nome ok e aí vamos apertar aqui em enviar e vamos apertar aqui feito isso galera já estamos participando e aí lembrando que é vão ser distribuída esses 20.000 dóis aí igualmente aos todos os participantes aqui da é desse airdrop ok galera então aí sensacional aí mesmo qualquer novidade eu trago aqui para vocês e depois do dia 17 aí a gente traz aqui as novidades sobre aí como foi a distribuição galera então fazendo isso aí já está tudo ok né peço a vocês aí que se inscrevam aí comenta e compartilha em manda para geral aí vejam aí os vídeos recente daqui participem aqui também do segundo canal que é o daço o caçador de satoshis galera tem o daço show também que eu estou trazendo bastante vídeo aqui o canal que é o terceiro né agora é o ganhando grana net by dash em breve vou trazer vídeos galera ok aqui tem o nosso parceiro né o céu limite betconi rendas extras renda total tem aí o cripto black anderson barretto br cripto e o big beer certo galera então aí no mais é isso deixe em baixo tanto e lá que eu vou deixar todos os links na descrição e para horas e eu agradeço esse like compartilhe se inscrevam ative o sino para não perder as novidades e horas para não perder as novidades e 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 as novid